Ah, eu sou muito bom nesse jogo, Lelê! Vamos, vamos, vamos! Pronto! Ai, ganhei mais uma! Mas aqui, Lelê, o que você acha da gente apostar dessa vez? Se eu ganhar, você tem que me obedecer, fazer tudo o que eu quero durante 24 horas! E se você ganhar, eu faço tudo o que você quer, o que você acha? Hum, eu acho isso uma péssima ideia, irmão! Por que você nunca cumpre o que promete, irmão? Hum, é claro que eu cumpro, Lelê! É claro que eu cumpro! Quando é que eu não cumpri algo que eu prometi, Lelê? Ontem, Pedrinho! Você não cumpriu o que você disse! Você falou que quem perdesse no joguinho do Roblox ia fazer brigadeiro e você perdeu! E não fez o brigadeiro! Ah, tá, 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 mas só foi ontem! Só foi ontem que eu prometi e não cumpri! E tem ontem também, Pedrinho, que você perdeu no pique-pega! Você falou que ia lavar o banheiro e não lavou! Você quer dizer antes de ontem, né? É, antes de ontem! Hum, tá bom! Mas só foi esses dias! Para de ficar me lembrando dessas coisas, Lelê! Lelê, você quer apostar comigo aqui no joguinho do Mario ou não? Ai, eu acho que não, porque você não vai cumprir! Você sempre perde! E se por acaso eu te emprestar o meu... Tablet! Olha, você sempre quis mexer no meu tablet! Eu nunca deixo! Mas dessa vez, se você ganhar, você pode ficar jogando aqui no meu tablet! Hum, não! Eu não quero, irmão! Eu não quero! Você não cumpre nada das suas palavras! Ai, que chato! Tá bom, tá bom! Eu aumento para uma semana! Você pode ficar com o meu tablet uma semana, Lelê! Ai, uma semana! Uma semana é muito pouco, Pedrinho! Uma semana é muito pouco! Eu não quero, eu não quero! Ai, tá bom! Então tá! A minha última proposta! Você pode ficar com o meu tablet durante... Um mês! Hã? Você falou um mês? É, um mês, um mês! É pegar ou largar? Fechado! Por um mês! Eu quero, irmão! Eu quero! Vamos lá jogar agora! Ai, tá bom, tá bom! Eu nem sei se eu fiz um bom negócio! Na verdade, eu acho que eu fiz! Porque é impossível eu perder! E se eu ganhar, você vai ter que fazer tudo pra mim! Durante 24 horas! Vamos nessa! É impossível eu perder nesse jogo, galera! Você sabe que você vai perder, né, Pedrinho? Vamos nessa! Vai, pula! Vai, vai, vai! Pula! Pula! Pra direita! Pra esquerda! Eu tô ganhando! Eu tô ganhando! Hã? Hã? Toma essa! Toma essa! Não vale, Lelê! Não vale! Você tá trapaceando! Eu falei que você era ruim! Ai, toma essa, Pedrinho! Ai, desse jeito eu vou perder! Desse jeito eu vou perder! Alguns minutos depois... Ai, que raiva! Ai, eu perdi! Lelê! Você trapaceou! Eu falei com você que você era ruim, irmão! Não, não, não valeu! Não valeu! Agora passa o tablet pra cá! Ai, nada disso! Nada disso! Eu não vou passar nada! Eu não vou passar! Ei, Pedrinho, o tablet agora é meu durante um mês! Passa isso pra cá! Não, 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 não! Ai, mãe, mãe, olha o Pedrinho! Ai, mãe, olha, olha a Lelê! Ela tá querendo roubar meu tablet! O que foi, crianças? O que está acontecendo, hein? Ô, mãe, o Pedrinho! Ele apostou comigo que se ele perdesse, ele ia me dar o tablet durante um mês! E agora ele não quer me dar, mãe! Mentira, mãe, mentira! É tudo mentira! Hum, eu poderia perguntar quem está certo! Mas como não é a primeira vez que isso acontece... Pedrinho, se você apostou, você tem que cumprir, Pedrinho! Ai, nada disso, nada disso! Lelê, você não vai pegar o meu tablet! Tchau, tchau, tchau! Não quero brincar mais com você! Pedrinho, volta aqui! Que foi, mãe? Que foi? Que foi? Pedrinho, dá logo o tablet pra sua irmã! É isso mesmo! Vai passando o tablet pra cá! Ai, tá bom, tá bom! Ai, que raiva, que raiva! Por isso que eu não gosto de brincar com você, Lelê! É isso aí, crianças! Pedrinho, você aprendeu, né? Tem que cumprir o que você prometeu! Agora, eu posso fazer alguma coisa por vocês? Hum, eu acho que pode, mamãe! Eu quero um sanduíche bem gostoso, sem casca, tá bom? Tá bom, filha! E você, Pedrinho? Você quer alguma coisa, filho? Ah, mãe, não quero nada! Eu tô triste, eu tô nervoso! Ah, sei lá o que que eu tô! Ai, deixa eu ir embora daqui! Mamãe, mamãe, mamãe! Pensando melhor! Já que o Pedrinho perdeu a aposta e agora ele tem que falar sim pra mim pra tudo por 24 horas! O Pedrinho que vai fazer o meu sanduíche! Ah, então tá bom! Assim fica moleza pra mim! Deixa eu terminar de arrumar a casa, filho! Ai, onde já serviu? Meu tablet, meu tablet vai ficar moleza! Pedrinho! Ai, para, para, para! Você já tá mentindo! Ai, calma aí! Deixa eu ir lá pro meu quarto! Vem aqui, Pedrinho! Eu preciso falar com você! Deixa eu colocar o tablet aqui! Pedrinho! O que que foi? Eu tô com fome e eu quero um sanduíche sem casca! O quê? Como assim, sanduíche sem casca? Eu não vou fazer sanduíche pra você nada, Lelê! Para! Você vai fazer sim, ó! Você quer que eu conto pra mamãe que você tá descumprindo a sua promessa? Ai, não, não! Não conta nada pra mamãe! Não conta! Ai, que raiva, que raiva! Tá bom! Vou lá fazer seu sanduíche! Olha, eu quero com bastante maionese, um pouquinho de cebola, um pouquinho de tomate, um pouquinho de picles e... Ah, um pouquinho de... Ai, não sei! Faz aí do jeito que eu gosto, mas tem que ser sem casca, tá bom? Mas isso vai dar um maior trabalho, irmã! Poxa! Ai, eu não sabia que você iria se aproveitar desse jeito! Ai, deixa eu fazer logo esse lanche, peraí! E eu vou lá pra piscina, preciso relaxar um pouco! Ai, aonde já se viu, galera? Ela tá se aproveitando da situação! Pedi um sanduíche daqueles que é muito difícil de fazer! Deixa eu adiantar aqui, peraí! Ai, ai, como é bom! Como é bom ter um irmão empregado! Ai, eu nasci pra ter essa vida! Ai, já tô quase terminando! Nossa, tá dando maior trabalho, pessoal! Vocês podiam deixar um hambúrguer aqui de emoji nos comentários? Pra me ajudar rapidinho, por favor, deixe um emoji de hambúrguer aqui! Pronto! Eu acho que já tá pronto, só pegar o pão aqui agora e montar, beleza! Deixa eu montar ele aqui... Pronto! Pronto! Já fiz o sanduíchezinho pra minha irmãzinha chata! Ai, peraí, peraí! Pronto, irmã! O seu sanduíche tá pronto, tá pronto! Hum, olha só quem chegou! Meu sanduíche sem casca! Passa isso daqui pra cá! Ai, tá muito seco isso daqui! Ô, irmão, vá lá e pegue um suco de limão pra mim, por favor! Ai, eu vou acabar me engasgando! Ai, como assim um suco de limão? Ai, que raiva! Poxa, você tá me dando muito trabalho! Ai, deixa eu pegar aqui logo esse suco de limão! Peraí, peraí! Ai, pronto! Toma aqui seu suco, irmã! Toma, toma, toma! Deixa eu ver! Agora você não fica me enchendo mais! Passa o meu suquinho pra cá! Muito obrigada, irmão! Muito obrigada! Ai, esse dia tá perfeito! Tá bom, agora eu vou dormir um pouco! Dormir? Nada de sentir isso! Vem aqui, volta aqui! Você, você vai um... Deixa eu pensar... Já sei! Você vai ter que ir lá na sorveteria e trazer um sorvete de chocolate! Chocolate pra mim não pode ser outro sabor! Lá na sorveteria? Mas é muito longe! Eu vou ter que ir a pé andando até lá! Não! Claro que não! Você vai ter que ir de barco, irmão! Porque o sorvete que eu quero é lá do seu Zê! Da ilha! Da ilha dos tubarões! Hã? Como assim? Você sabe que tá em temporada de tubarão! E na ilha dos tubarões eu vou correr muito risco, irmã! Eu tenho medo! Mas não pode falar não! Senão eu vou falar pra mamãe! Ai, galera! Ai, tá bom, tá bom! Eu vou! Galera! Eu tenho mais medo de ficar de castigo do que daqueles tubarões! Apesar que eu tenho muito medo de tubarões! Mas vamos nessa! Eu vou chamar o laiquinho pra ir comigo porque eu consigo chegar rapidinho! Então no 3 todo mundo chamando o laiquinho aqui! Nos comentários! 1, 2, 3! Vem, laiquinho! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like! Só piscar ali embaixo! No dedinho pra cima! Deixa o like! E se inscreva no canal! Deixa o like! E ativa o sininho! Deixa o like! Like, like! Deixa o like, filhotinho! Galera! Galera! É isso aí! Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho! Ai! Eu cheguei aqui! E eu acabei de ver aqueles tubarões ali! Olha! Tá cheio de tubarões! Mas eu preciso comprar um sorvete logo! Olha! Deixa eu passar aqui pra eles não me virem! Oi! Nossa! Ai! Olha o que eu fiz com a lancha! Como eu vou voltar, galera? Mas eu preciso... Eu preciso levar um sorvete pra minha irmã! Oi! Seu Zé! Seu Zé! Aqui! Eu preciso de um sorvete! Oi, garoto! Tudo bem? Quanto tempo, hein? Ai, deixa eu tirar esse chapéu aqui! Quanto tempo! Eu não posso conversar agora, Seu Zé! Eu preciso levar um sorvete pra minha irmã! Ela quer um sorvete de chocolate! Ai, é pra já, meu garoto! Deixa eu pegar aqui pra você! Toma aqui, meu garoto! É só dois reais! Seu Zé! Depois eu te faço um pix! Agora me dá aí o sorvete! Obrigado, Seu Zé! Obrigado! Depois eu faço o pix pro senhor! Ai, tá bom, garoto! Manda um abraço pra sua mãe! Tá bom, tá bom! Ai, agora como é que eu faço aqui, galera? Olha, eu tô cheio de tubarões! O que que eu faço? Será que tá funcionando ainda? Pera aí, deixa eu tentar sentar aqui! Ai, boa! Consegui! Tubarõesinhos! Não me sigam, por favor! Ai, vamos nessa! A gente precisa chegar lá logo! Ai, vamos, 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 vamos! Galera, já deixa o coraçãozinho vermelho aqui nos comentários! Só assim eu vou conseguir chegar o mais rápido possível! Eu tô chegando, irmã! Oh! Pera aí! Ai! Nossa, tá muito rápido! Pera aí, pera aí que eu vou fazer a volta! Isso, isso, isso! Agora eu preciso entrar aqui na garagem! Boa, boa! Boa! Beleza, beleza! Estacionei direitinho, galera! Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ai, tá bom! Tô chegando, tô chegando! Nossa, o sorvete tá derretendo todo! Ai, pera, irmã! Já tô chegando! Irmã! Eu tô chegando! Ai! Deixa eu entrar aqui! Pronto, pronto! Cheguei com o seu sorvete! Ah, quem chegou com o meu sorvetinho todo derretido! Deixa eu ver se tá gostoso! Me dá aqui, irmão! Hum, tá muito gostoso! Apesar que tá um pouco derretido, mas tá gostoso, tá gostoso! Ai, que bom que tá bom! Agora eu vou descansar, Lelê! Não me enche mais! Não, 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 não! Vai descansar nada! Volta aqui! Ai! O que que fui dessa vez, Lelê? Irmão, eu sei que amanhã você tem uma prova muito importante! Portanto, eu quero que você estude! Estude muito! Você tá achando que é a minha mãe pra ficar me mandando estudar? Você tá esquecendo que você tem que dizer sim pra tudo! Pedrinho, vai estudar agora! Que raio! Tá bom, tá bom! Ai, vamos ver, vamos ver se eu vou estudar mesmo, vamos ver! Ai, deixa eu ir pro meu quarto! O Jorginho, ele me manda sempre todas as respostas! Vamos ver se dessa vez ele vai me mandar! Ai, Jorginho, espero que você me atenda! Ai, deixa eu pegar o celular aqui! Deixa eu discar o número! Hum, tá chamando, tá chamando! Alô, Jorginho! Fala, Pedrinho, beleza? Ai, Jorginho, nada beleza! Aqui, você vai me salvar dessa vez? Vai me mandar as respostas da prova? É claro, é claro, Pedrinho, é claro! Eu vou te enviar agora! Já chegou aí pra você? Ai, deixa eu ver... Acabou de chegar, Jorginho! Desse jeito eu vou tirar um 10! Eu não acredito que o Pedrinho tá fazendo isso! Ai, eu vou falar com ele agora! Irmão, irmão! Eu ouvi tudo! Eu não acredito que você vai trapacear na prova! Ei, você não viu nada! Você não viu nada! Ouvi sim, ouvi sim! Eu não vou trapacear! Eu vou falar pra mamãe! Não, 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 não fala, Lelê! Não fala! Eu prometo que eu vou estudar! Eu prometo! Ai, que chato! Você fica me vigiando! Ai, Pedrinho, você é inteligente! Você não precisa disso! Eu acho melhor você estudar! Senão você vai acabar se dando mal, irmão! Amanhã? Tá bom, tá bom! Hoje você pode exigir que eu estude! Mas amanhã... Acaba a nossa aposta! Eu não tenho o que te dizer mais sim! A partir de amanhã! Então amanhã eu pego as respostas com o Jorginho! Agora dá! Deixa eu estudar! Deixa eu estudar! Você não quer que eu estude? Então eu vou estudar! Deixa eu estudar aqui! Então tá bom! Depois não fala que eu não te avisei! Ai, galera! Vai dar tudo certo! Amanhã eu pego as respostas com o Jorginho! No outro dia! Ai, tô chegando aqui na escola! E aí, Jorginho! Beleza pura! Oi! Oi, Pedrinho! E aí, você tá com... As respostas da prova? Oi! Eu tô! Eu tô! Conforme o prometido! Mas e aí? Você trouxe o meu dinheiro? Você tá falando desse dinheiro aqui? Jorginho! Oh, oh, oh! Não joga o meu dinheiro fora! Ai, calma! De onde veio esse tem muito mais! Toma aqui o seu dinheiro e me passa as respostas da prova! Negócio fechado! Valeu, Jorginho! Aqui, você tem certeza que essas respostas estão certas, né? É claro que eu tenho! Agora deixa eu ir embora! Tchau, tchau, tchau! Ai, tchau, tchau, Jorginho! Hum, deixa eu ler! Essa prova vai ser moleza! Ainda mais que eu nem estudei! Vamos fazer a prova! Nossa! Vocês viram o que eu vi? Ai, o Pedrinho vai trapacear! Mas eu não posso deixar isso acontecer! Se não, ele vai acabar se dando mal! Pedrinho! Oh, Pedrinho! Eu vi o que eu vi o que você fez, irmão! Por favor, não faça isso! Você vai acabar se dando mal! Ai, Lelê! Você de novo! Você sabe que hoje eu não preciso mais dizer sim pra você! Então não adianta! Eu vou fazer essa prova e pronto! E vou tirar um 10! Ai, Pedrinho! Ai, ai, ai! Ele vai acabar se dando mal, galera! Vocês acham que o que o Pedrinho está fazendo está certo? Se vocês acham que sim, deixe um coraçãozinho branco! Mas se vocês acham que não, deixe um coraçãozinho vermelho! Eu acho que não! Então meu coraçãozinho é vermelho! Ai, vamos nessa! Vamos nessa! Deixa eu esconder essa folha aqui! Peraí, peraí! Pronto! Oi, professora! Tudo bem? Pedrinho, só falta você! Olha, toma a prova! Ai, tá bom! Tá bom, professora! Então é isso, crianças! Boa prova! E qualquer coisa, eu estou aqui! Tá bom? Tá bom, professora! Tá bom! Essa prova vai ser mais fácil do que eu imaginava! Algumas horas depois... Então, crianças! Como eu já corrigi as provas, vamos ver quem foi aprovado e quem foi reprovado! Fernando? Aprovado! Pode sair! Ah! Valeu, professora! Passei de ano! E o próximo é... Alfredo? Aprovado! Pode sair! Boas férias! Professora? Estou muito feliz! Muito obrigado! Muito obrigado mesmo! De nada! Agora vamos ver o Pedrinho! Fala logo, professora! É claro que eu estou aprovado! Pedrinho! Algo aconteceu aqui! Você foi reprovado, Pedrinho! Pedrinho, está tudo errado! Suas questões, olha! Está tudo errado! Você errou tudo, Pedrinho! Não é possível! Não é possível, professora! Eu peguei todas as... Quer dizer, quer dizer... É o que que você falou? Não, não... Nada não, professora! Nada não! Está certo mesmo? Eu fui reprovado? É isso mesmo? Infelizmente, Pedrinho! Você vai precisar repetir o ano, ano que vem! Poxa, professora! Poxa! Sério mesmo isso? A minha mãe vai me bater! Ai, Pedrinho, eu não posso fazer muita coisa! O que eu fiz o ano todo para ajudar vocês? Ai, Pedrinho... Infelizmente... Até ano que vem, garoto! Tá bom, tá bom, professora! Galera, eu acho que eu me dei mal! Era para eu ter escutado a minha irmã! Pois eu não escutei! Agora eu reprovei de ano! Eu preciso mudar! Eu vou mudar! E você é um garoto bom! Se vocês gostaram desse vídeo... Não faça o que eu fiz! Sempre procure o caminho certo! Até o próximo vídeo! Deixa o like aqui! E um beijo para vocês! Tchau!